Eu amo em mãos dos pneus maiores sonhos O meu desejo é de ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu não admiro por onde eu vou andar Faço agora, não dá pra tomar E a igreja, alguém vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do doivo da igreja será Tão lindo, aleluia E a vida a sua adoraremos Será tão lindo, aleluia O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos Tira! O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos O encontro do do doivo da igreja é de ver com os anjos E a vida a sua adoraremos O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos O encontro do doivo da igreja é de ver com os anjos Te adorar, somos a geração que busca a sua paz e te adorar. Somos a geração, tua reba cabelo, é tua destino e eu não sei, é tua misa que é tua. Te adorar, somos a geração que busca a sua paz e te adorar. O encontro do noivo, a igreja será tão lindo, aleluia. Que ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo, a igreja será tão lindo, aleluia. Que ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo, a igreja será tão lindo, aleluia. Que ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo, a igreja será tão lindo, aleluia. Que ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Que ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia.